A gente veio de uma realidade que não existia inteligências artificiais. A gente tá acostumado com uma forma de trabalhar que não é tão digital. Agora que a gente tá começando a entender e usar todas as funcionalidades do computador, e olha lá, tem gente que nem isso, né? Eu mesma ainda não descobri todas as funções, confesso pra vocês, e tenho certeza que se eu soubesse, ia me ajudar muito mais no meu dia a dia. Voltando ao assunto de mercado de trabalho, eu sei que o seu trabalho às vezes te suga muita energia, toma muito do seu tempo. Seu trabalho muitas vezes deve te deixar até pressionado, porque lida com áreas muito delicadas da vida das pessoas e qualquer mínimo erro pode gerar um problemão. Afinal, lidar com tantos cálculos e ainda com clientes que você tem que praticamente implorar pra eles mandarem os documentos todos certos, não é pra qualquer um. Tem que ter muita paciência. E por conta da rotina cheia, muitas vezes falta tempo mesmo pra fazer o que você queria. Você fica tão cansado que recusa o convite dos seus amigos pra se divertir, pra rever pessoas. Porque prefere ficar em casa descansando, não é assim? Porque a energia já tá toda esgotada, tá no chão. Mas o que eu tenho pra te dizer hoje é que trabalhando de forma inteligente, você consegue tirar esse peso todo de você. E por que não usar a inteligência artificial pra te ajudar, inclusive, aprimorar os seus processos? Uma coisa é certa. Os contadores do futuro precisam sim ter habilidades combinadas de análise de dados, tecnologia e soft skills. Para fornecer insights pro seu cliente e também pra empresa que você trabalha. De acordo com uma pesquisa feita pela CNN Brasil, profissionais que adaptam a sua realidade, atrelando a inteligência artificial, conseguem ganhar muito mais no mercado de trabalho, recebendo cerca de um quarto a mais no salário. Isso faria diferença pra você? Daria pra ter mais qualidade de vida? Imagina, captar mais clientes, ganhar melhor e ainda ter tempo pra fazer o que você não tem feito até agora? Isso na pesquisa. Mas se a gente parar pra analisar pessoas próximas que têm se atualizado nesse mercado e entendido sobre IA, você pode ter certeza que elas, além de dobrarem o salário, elas ainda ganham mais possibilidades de adentrar mercados muito mais concorridos e muito mais vantajosos. E pra te deixar uma dica muito importante hoje, pense o seguinte, ao invés de ficar fechado, se privando de conhecer esse novo mercado e se adequar a ele, faz o contrário, conheça, aprenda, se desenvolva, que aí não tem IA que roube o seu mercado. E pra você que acompanhou até aqui, eu espero que esse vídeo tenha te dado aí um insight, uma ideia, pra você começar a se atualizar e conhecer mais esse mercado. Ah, aproveitando, a gente tem uma pós-graduação chamada Inteligência Artificial para a Contabilidade. Eu tenho certeza que vai ser o grande diferencial pra você, pro seu escritório e pros seus clientes. Ela é exclusiva pra contadores e profissionais na área de TI. Se você quer subir de nível, clica no link abaixo pra saber mais. Curte esse vídeo, compartilha com quem mais você quer que entenda e conheça mais sobre as IAs. E eu te espero na próxima.